Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é sorando que eu encontro paz Com o vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanse minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não deixe esse ar aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar Por não te adorar O seu oxigênio Senhor, seja a presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço uma da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração 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 Eu venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente E pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada Seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada Seja minha luz Maria passa à frente O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada Seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada Seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada Seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Intercede junto a Jesus Cruz sagrada Seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Pisa na cabeça da serpente Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Jesus, essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Jesus, apareça, que o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça. Enche este lugar, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Vem me incendiar, vem me incendiar. Estou aqui, pra ser amado e te amar. Te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar. Diante de ti, pra ser amado e te amar. Diante de ti, pra me render ao teu amor. E confessar minhas fraquezas, sou pecador. Também estou aqui, pra pedir perdão. Te amar nos olhos e te amar. Pelas almas que ainda não buscam teu coração. Te amar, por quem não te amar. Te amar, por quem não te ama. Esperar, 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 esperar. Por quem não me espera em ti? Pelos que não creem, eu estou aqui. Estou aqui, pra ser amado e te amar. Estou aqui, pra ser amado e te amar. Pra me render ao teu amor. Pra me render ao teu amor. E confessar minhas fraquezas, sou pecador. Também estou aqui, pra ser amado e te amar. Também estou aqui, pra pedir perdão. Pelas almas que ainda não buscam teu coração. Te amar, por quem não te ama. Te amar, te adorar, por quem não te adora. Esperar, por quem não me espera em ti? Pelos que não creem, eu estou aqui. Senhor, te amar, por quem não te ama. Te amar, te adorar, por quem não te adora. Esperar, por quem não me espera em ti? Pelos que não creem, eu estou aqui. Senhor, estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Meu Deus, meu Deus. Estou aqui. Estou aqui. Que, meu Senhor, aplauda o Senhor da sua vida. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e meu coração. Enche minha vida do Teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te em mim. Move-te em mim. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui para libertar, está aqui para libertar, está aqui para libertar, está aqui para libertar. Para guiar o Espírito de Deus está aqui para guiar. Móve-te em mim, móve-te em mim Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do Teu amor Móve-te em mim, Deus Espírito, móve-te em mim Móve-te em mim, móve-te em mim Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do Teu amor Móve-te em mim, Deus Espírito, móve-te em mim Móve-te em mim, móve-te em mim Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do Teu amor Móve-te em mim, Deus Espírito, móve-te em mim Móve-te em mim, móve-te em mim Móve-te em mim, Deus Espírito, móve-te em mim Móve-te em mim, Deus Espírito, móve-te em mim Móve-te em mim, Deus Espírito, móve-te em mim Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Móve-te em mim, Deus Espírito, móve-te 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 em mim Quando você sente medo do Teu lado, eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar Esse tempo é necessário pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa, descansa, descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem maior Pois só eu sei, só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois da tua vida cuido eu Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Comece a sorrir Eu cuido de ti Eu cuido de ti Tchau 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 Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei de Salvador E eu me atrevo de Senhor E eu me atrevo a te chamar de meu amor E eu me atrevo a te chamar de Deus e de Senhor E eu me atrevo a te chamar de Deus e de Senhor Tão lindo que eu nem sei me expressar e ejuar tu és tão lindo tu és tão lindo tu és tão lindo te chamam de Deus e de Senhor te chamam de rei de Salvador e eu me atrevo a te chamar de meu amor te chamam de Deus e de Senhor te chamam de rei de Salvador e eu me atrevo a te chamar de meu amor e ejuar e ejuar tu és tão lindo que eu nem sei me expressar e ejuar tu és tão lindo sim Senhor tu és lindo tu és maravilhoso tu és grande ó meu Deus tu és poderoso estás acima dos nossos problemas estás acima dos nossos pecados das nossas misérias da nossa pequenez da nossa pobreza tu estás acima de tudo isso Senhor teu nome é lindo teu nome é maravilhoso tem poder de cura de libertação de salvação sim tu és o nosso salvador o nosso libertador o nosso único Senhor cantando assim nós declaramos que tu és o único Senhor das nossas vidas declaramos que tu és o Senhor da nossa família declaramos que tu és o Senhor do nosso estado de vida do nosso profissional de tudo aquilo que nos cerca de tudo aquilo que nos envolve tu és o Senhor do Brasil das nações tu és o Senhor de tudo estás acima de tudo submetemos a nossa vontade tudo o que somos e o que temos ó teu Senhorio e cantamos com um coração cheio de alegria e de louvor engrandecendo-te ó Deus porque tu és lindo tu és lindo Yeshua Yeshua Tu és tão lindo que eu nem sei me expressar Yeshua Tu és tão lindo Tu és tão lindo Tu és Tu és tão lindo Senhor Tu és Tu és tão lindo És maravilhoso Tu és poderoso Senhor Tu és Tu és Mãe dolorosa que aflita chorais Repletas de angústias benditas sejais Benditas sejais, Senhora das dores Ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores A voz de Simeão no tempo escutais Cruelis profecias benditas sejais Benditas sejais, Senhora das dores Ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores O céu manda um anjo dizer que fugais Da fúria de Herodes, Benditas sejais Benditas sejais, Senhora das dores Ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores Voltando do templo Jesus não achais Que sustos sofrestes Benditas sejais, Benditas sejais Benditas sejais, Senhora das dores Ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores Benditas sejais, Senhora das dores Que dor indesível Que dor indesível Que dor indesível Que dor indesível Benditas sejais, Benditas sejais, Senhora das dores Ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores Benditas sejais, A dor ainda cresce A dor ainda cresce, Quando contemplais Jesus expirando, Benditas sejais, Benditas sejais Benditas sejais, Senhora das dores Ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores No vosso regaço, Seu corpo abrigais No vosso regaço, Seu corpo abrigais Com ele abraçada, Benditas sejais, Benditas sejais, Senhora das dores Senhora das dores Ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores Sem filho Sem filho e tal filho, Então suportais Cruel solidão, Benditas sejais, Benditas sejais, Benditas sejais, Senhora das dores Ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores Ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores Mãe dos pecadores Mãe dos pecadores Glorificar Envia também Teu Espírito de paz e amor O meu coração O meu coração tem sede Do meu Criador Envia, Senhor, os Teus anjos Pra nos resgatar Pra nos proteger de todo mal Para nos guiar Louvar e glorificar Quando acordar Quando acordo O meu coração tem sede Confira em Vós Confira em Vós Confira em Vós Refira em Tua paz Para nos Levanta-te E põe o Teu escudo Sofre em Vós Sofre em Vós Manda Teus anjos Manda Teus anjos Manda Teus anjos Sobre nós Manda Teus anjos E abençoam A te louvar e glorificar Manda Teus anjos Pra nos ensinar A te louvar E glorificar A te louvar E glorificar A te louvar e glorificar A Te louvar e Te amar Pra Te louvar, Senhor A Te louvar Eu me abro ao Teu querer Eu me rendo a Tua voz Quero me submeter Quero conhecer Teus manos Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem Ti Nada posso fazer Onde posso ir Se o céu que eu procuro Só virá por Tua voz Os meus passos são Teus O meu próximo minuto é Teu Se não for assim Não me deixe ir Dou minha mão para Ti Fecho os olhos e confio em Ti Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Sem Ti Nada posso fazer Nada posso fazer Onde posso ir Se o céu que eu procurar Se o céu que eu procuro Só virá por Tua voz Os meus passos Os meus passos são Teus O meu próximo minuto é Teu Se não for assim Não me deixe ir Dou minha mão para Ti Fecho os olhos e confio em Ti Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor O meu próximo minuto é Teu Se o céu que eu procuro Percebe e entende que os melhores amigos São aqueles que estão em casa esperando por ti Acredita nos momentos mais difíceis da vida Eles sempre estarão por perto, pois só sabem te amar E se por acaso a dor chegar, ao teu lado vão estar Pra te acolher e te amparar Pois não há nada como pular Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família Tua família Não, não deixe que a fraqueza tire a tua visão Que um desejo engane o teu coração Só Deus não é ilusão E se por acaso a dor chegar, ao teu lado vão estar Pra te acolher E te acolher e te amará Volta pra ela Volta pra ela Tua família 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Brilhante mais que o sol e as estrelas lá do céu Luz que ilumina os caminhos do povo de Deus Maria, estrela do céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Maria, estrela do céu Mãe de Jesus Raio dourado que adorna o trono de Deus Tu és toda cheia de luz Ó linda luz, Mãe de Jesus Luz que reflete os encantos, os olhos de Deus Maria, estrela do céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Maria, estrela do céu Maria, estrela do céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, estrela do céu Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Eis o lenho da cruz Do qual pendeu a salvação do mundo Vinde, adoremos Eis o lenho da cruz Do qual pendeu a salvação do mundo Vinde, adoremos Eis o lenho da cruz Do qual pendeu a salvação do mundo Vinde, adoremos Do qual pendeu a salvação do mundo O Espírito de Deus O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim Deus Espírito, move-te em mim Come-te em mim Que para guiar o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar o Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca a minha mente e o meu coração. Enche minha vida do Teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca a minha mente e o meu coração. Enche minha vida do Teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca a minha mente e o meu coração. Enche minha vida do Teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te em mim Tu tocas minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim 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 Deus, Espírito, move-te em mim A morrer crucificado Teu Jesus é condenado Por Deus, crimes, pecador Por Deus, crimes, pecador Pela vícia indolorosa Vossa mãe tão piedosa Perdoai-me, meu Jesus Perdoai-me, meu Jesus Com a cruz é carregado E do peço acabrunhado Vai morrer por teu amor Vai morrer por teu amor Vai morrer por teu amor Pela cruz tão oprimido Pai Jesus Pela tua salvação Pela tua salvação Pela tua salvação Vê a imensa Vê a imensa compaixão Vê a imensa compaixão Recebendo Recebendo-se em mim Recebendo-se em mim Recebendo-se em mim Recebendo-se em mim O seu rosto ensanguentado Por verônica enxugado Eis no pano apareceu Eis no pano apareceu Outra vez desfalecido Pelas flores abatido Criador 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 Das mulheres piedosas Dicião filhas chorosas É Jesus Consolador É Jesus Consolador Caiqueceira, vez prostrado Pelo peso redobrado Dos pecados e da cruz Dos pecados e da cruz Dos vestidos despojados Por alguns esmaltratados Eu vos vejo, meu Jesus Eu vos vejo, meu Jesus Pois por mim na cruz pregado Insultado, blasfemado Consegueira e louvorou Consegueira e louvorou Por meus crimes padecestes Meu Jesus, por mim morrestes Ó que grande é minha dor Ó que grande é minha dor O madeiro vos tiraram E a Marcos entregaram Com que dor e compaixão Com que dor e compaixão No sepulcro No sepulcro vos deixaram Sepultado vos choraram Magoado, magoado, magoado Do coração Meu Jesus, por vossos passos Recebei em vossos braços Amém, pobre pecador Amém, pobre pecador Se a esperança se apagou Se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Pra essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Se a esperança se apagou Se a esperança se apagou Se a esperança se apagou Se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Pra essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Pede logo a proteção de Santa Rita Esposa e mãe tão sofredora Nessa hora de aflição Pede logo a proteção Encaminho a Deus A minha oração Meu refúgio mais seguro Trago a alma tão ferida Santa Rita Se a esperança se apagou Se a esperança se apagou Se a esperança se apagou Se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Pra essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Ó santa dos impossíveis Exemplo de devoção Tira a angústia do meu pobre coração Vossa fronte leva o espinho da coroa de Jesus Santa Rita, aliviai a nossa cruz Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução, essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução, essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita 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 Um mensageiro sim, seu nome Gabriel Alguns segundos para pensar E o anjo espera pelo seu sim Mas qual resposta ela dará por fim? Neste momento tudo parou Neste momento tudo parou O céu, a terra, o mar que nosso Deus criou Naquelas mãos, a decisão Naquelas mãos, a decisão A humanidade espera a libertação Alguns segundos para pensar Alguns segundos para pensar E o futuro deste mundo transformar Todos esperam Todos esperam Por este sim O Salvador quer nos salvar Assim Pequeno instante Pequeno instante De liberdade Mas tão imenso Como uma eternidade Poucos segundos Alguns segundos para decisão Para decisão E em nossa vida entrará salvação E em nossa vida entrará salvação Alguns segundos ela pensou Alguns segundos ela pensou Alguns segundos ela pensou Este mundo transformou Este mundo transformou Agradecemos Agradecemos Cantando assim Sim Jesus nos vem Por causa Deste Sim Jesus nos vem Por causa Deste Sim 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 É Sim 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto